Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o King e você está no nosso canal aqui, a gente vai continuar a nossa gameplay de Song of Nunu Vamos lá, deixa eu clicar aqui no jogo né, se não é difícil também, bora Vamos Nunuzada ou E-lampada Ele está empolgado Acho que é pra cá mesmo Aqui é o lugar certo, com certeza, é uma montanha com asas, só pode ser onde a mamãe quer que a gente vá, você não está animado? Sério? Estou começando a achar que você não quer ir Vamos, vai ser divertido Numbiga Qual será o tamanho da Anívia? Ele falou que a Anívia é enorme Sobe ou desce? Tá Pra baixo ou pra cima? Hum Caramba Peraí, o que você dá? Ó Paraçarinha os arco-íris Ai Ai Ixi Ixi Neneni 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 Não Uh Não, não, não Ai, não foi tão na mosca não Ah, eu tenho um damage count ali Ai Eu dei uma driblada ali, né? Eu escolhi o caminho errado, mas eu dei uma dribaldinha Nossa, calmou Calmou Fule Ai Porra Nenê, nenê, nenê Não Dá pra repular aqui Tá, chegamos lá Krugus Os Krugus também somem Não dá pra bater nos Krugus Eles só viram prelda Tá brincando Acabei de deslizar pro último yeti Ninguém mais faz isso Vai, já tá decorando já Nossa, que jogo bom, mano Vocês perceberam agora, ó Que ali, o desenho é o... as laterais do controle, ó Tipo, essa aqui, eu acho que é... Peraí, deixa eu pegar a flauta Aqui... Ó, tá vendo? Ó Se eu tocar tudo é um quadrado, tá vendo? E aqui é a frente, ó Ó, frente Frente do outro lado Trás Ó lá Legal demais, hein? Só que morri Essa foi boa Frente e trás Nossa, eu não grudei Pô, que difícil Nem um druvasque pega a gente Nenhum druvasque pega a gente Olha, é triste pro... pro Willamp Por que que eu posso ir aqui? Deixa eu ver Não posso Bonito Me deixa usar sua magia Eu quero congelar umas coisinhas RT Nossa, foi maneiro Que foda Claro que foi, né? Maneiro Oh, meu Deus O Willamp O Willamp faz gelo Verda Ah, dá pra ir, meu Deus Tem um prazo? Não O que mais que eu congelo? Hum Legal A neve tá caindo Minha mãe contava histórias sobre o Worm O semideus Irmão da Anívia Sobre como ele Depois de escavar os vales do Jaiobi Criou a neve Que cai por cima Hum É É Igual cobertura de bolo Imagina só Conseguir criar neve Do nada A gente ia poder fazer guerras de bola de neve Sempre Hora de congelar É aqui Caralho Eu nunca erro Lembra do gelo sombrio Que vimos cobrindo a estátua da Anívia? É isso que tá deixando os lobos gélidos tão irritados? Não Não a estátua O gelo sombrio A coisa preta crescendo nos lobos gélidos Parecia a mesma coisa E a mamãe dizia que o gelo sombrio era mal Muito mal Deixar pra lá? Quê? Mas se for o gelo sombrio Não é nada bom Né? Nossa Foi maneiro Claro que foi, né? Maneiro Eu tava deixando eu mirar ali Sim Toque as notas Hum Nossa, que bagulho lindo Vai se fuder, mano Nossa Fighting Ground Ai meu Deus, vai se ferrar, mano Que jogo lindo Nossa Ó Tá, é aqui Errei Meu Jesus Nossa Rafa, você vai amar tanto isso aqui, irmão Nossa Valeu Eu sabia que lembrava A mamãe ensinou A mamãe e eu fazíamos isso, sabia? Sempre cantávamos juntos É, ela era mesmo Ah, meu Deus Esse jogo vai ser sobre luto no final, né? Puta merda Eu acho o coração do azul Então é isso que eu vou fazer Valeu, Willem Não conseguiria sem você, amigão Mamãe, me conta mais sobre o tal do coração do azul O que você quer saber? Olha Ai Olha o encosto lá atrás Hum É isso mesmo Enfrentamos o frio e as trevas com luz e calor É isso que os natais sempre fizeram E o coração do azul é isso, Nonono Uma chama para as trevas Uma vela para a noite Mãe, você sempre faz isso Isso o quê? Nunca me responde as coisas direito Você sempre quer que eu descubra tudo sozinho Pode ser a melhor forma de aprender Acho que eu aprendo melhor com você me contando tudo Procura para acompanhar a lata, Nonono Vai achar as respostas que busca Ai, meu Deus Tadinho Não Uma caravana notai Meu povo O que rolou aqui? Nossa Alguém aí? Olá Ah, não Para, gente Faz isso comigo, não Meu Deus Mãe Devagar Está vendo a luz, Mãe? Estou te ouvindo, Mãe Uma chama para as trevas Estou chegando perto Encontre o coração do azul Eu consigo Eita Ah Caciri, Caciri Caciri O sonho desse menino Lugar terrível Tanta escuridão Escondida Sob a superfície O medo da fraqueza E da perda Não posso passar tanto tempo Nos sonhos dos mortais Mas, esse garoto e seu Yeti estão sozinhos Na região que eu conheço tão bem Os dois buscam uma religia mágica Algo chamado Coração Azul Tenho quase certeza que isso tem relação com a magia dos Yetis O poder de criar gelo verdadeiro O mesmo que usei para salvar o mundo há muito tempo O mesmo que eu preciso Mais que tudo A muralha de gelo verdadeiro está rolando E por trás dessa muralha sombria Está você Velho inimigo Ah, falou do vazio Se você conseguir transpor Será o fim Vai devorar Uooooooooooou Pode ser a minha arma contra você E estou planejando usá-la em breve Uooooooou 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 Ai fui perigo Ai fui perigo E? Nossa 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 Ah é que bonito Tá Oh Oh Hmm Ah Willem Não acredito É É É É Aiu Aiu Sim Eu sou mesmo E porque eu sou quem mesmo? Eu sou o Nunu Esse é meu melhor amigo Willem O que traz vocês aqui? Esse lado de Fregiote é bem cerrado e perigoso para crianças Eu sei Estamos procurando pelo Coração do Azul Será que você sabe onde está? Minha mãe disse que estava na montanha alada Hmm Brown nunca ouviu falar desse... Coração do Azul Uma montanha alada é? Vamos Venham comigo Hmm Tá Mano, a Anivia é essa montanha Vocês botam fé? Tô chutando né Justo Notícia boa Sabemos onde a montanha fica Justo Notícia ruim É impossível chegar lá Mas a gente tem que chegar na montanha Não A gente precisa É de um grande ensopado heróico Hum Que bom Um ensopado? Sim Uma receita muito especial Criada pela minha mãezinha Hum Ele é mágico? Receitas de mãe são sempre mágicas, meu querido Mas não desse jeito Não Com um ensopado vamos ganhar tempo Tempo para pensar na solução para o problema da nefasta Tá Ei, o que vai na receita? Onde achamos os ingredientes? Brown tem que capturar um jabalí gigante Colher vegetais lá do subterrâneo E lutar contra uma minhoca venenosa Para pegar um tempero Não é nada demais Nossa Ah, que missão hein Mas e eu e o Willem? Você e o... Ouro gigante aqui Vocês vão lá e busquem o caldeirão Ooooo Tá, o que a gente precisa do Orne é o caldeirão para a sopa do Brown Maravilhoso Hum Tá bufado hein Ligou o ghost ali o doidão Tá Pegar um caldeirão Hum Um caldeirão? Sério? E o Nux? Eu sei que o Ensofado vai ajudar a gente com essa nevasca Só... Queria que o Brown nos desse uma missão mais... Hum São fortes, tá? Lendária, eu acho Como é que eu vou pra lá? Como é que a gente vai chegar lá? Olha um Krugão Olha um Krugão É um Krug Aí, será que os Krugs gostam de canções? Que tal eu tocar uma música? Ai meu Deus, que jogo bonito Foi legal Krugs são krugníficos meninos Piadas ruins são as melhores Willam uma descida amigo Ai O que é aquilo ali, bichinho? Não vejo um acampamento em Notai desde... A porra! Tá, eu sei, mas é... um acampamento em Notai! Sabendo como o acampamento é grandão? Isso significa que planejaram ficar aqui por algumas semanas. Muito bom! Tô chelitando! Gente, meu cachorro tá roncando embaixo da minha cadeira. Tá vendo? Vamos lá dar uma olhada! Hum... Hum... Ah não! Que faz isso? Vou botar pouco isso! Oh! Ah, e um grandão. Primeiro que eu vejo repetir. Nossa! É você, Zaya? Hum... 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 Não mesmo! Com certeza é uma enxada! Vamos dar uma olhada! É uma enxada de Orne, né? A gente desceu? Foi! A gente desceu? Foi! É um teleporte, brother! Um... Incerto! Onde a gente tá? Onde a gente tá? Tudo bem? Willen? É... É... Tá bem quente aqui! Beleza! Estamos indo pra Predra-Lar. Ticando em guijinhos de fogo. Ai! Não dá pra ir não. Tem freio e hordes... Acho que estamos bem... Ponto debaixo da terra. Se você ainda tá com calor, a gente podia raspar um pouco o seu pedo. Protesta! É um anão sem barba Não faz isso Acho que eu nunca tinha visto Tanta lava Eu sei, eu sei Mas se a gente escorregar Não vai ser igual cair num lago normal Cuidado, amigão O chão é lava Nossa Tá Ela some Ok Tem que tentar pular de um ângulo Que me ajude, né Ok E daqui agora? Mas elas voltam Tá Pô, ali também não é o caminho, né Acho que eu vim pro canto errado Que deu Ué Se eu pular caindo Ah, tá Ali, ali, ali Tá Foi por pouco E divertido Ó, tá dando pra ouvir Nossa Isso aqui vai ser É pisco Sim, também tô ouvindo Até que tem um bom ritmo Isso parece Marteladas Vamos lá Uau Uau Hihihi E aí Willow O que é aquilo ali Parece enorme Assustador Não acha melhor encontrar outro caminho Tá Vai errar de Carlson. Nossa, mano. Deu um arrepio. Salve, Hornizada. Fogo sobre a montanha. Ei, com licença. Aqui, ô. Ele não me ouve. Me ajuda aí, Willa. Visitas. Não gosto de visitas. Como entrarão aqui? Tocamos numa enxada. Claro. Achei que tinha me livrado daquilo. Você não devia tocar nas coisas dos outros, sabia? Foi mal. Não vai se repetir. Mas a enxada, ou pá, coisa, trouxe a gente aqui. E, bom, você é o Horn. Você é o ferreiro mais extraordinário de Freljord. Você escavou os vales e criou a neve também. Quando o assunto é criar, você faz qualquer coisa. Um elemento raro, de fato. Você é carrega fogo, criança. Ó. Não. Fogo, não. Apenas uma faísca. Uma faísca. Que amigo. Que curioso. Ah, sim. É claro. Então, Horn. Estamos procurando um caldeirão. Pra um amigo. Talvez você já tenha um que possamos usar. Ou, talvez possa fazer um pra nós? Por favor. Não. Nem como um favor? Pro último Yeti, o amigo notai dele? Hã. Bom, o que vamos fazer agora, amigão? Você mesmo pode fazer. Que? Precisará de fogo. Metal pra derreter. Um vento forte para alimentar as chamas. Ó. Mostre o que sabe fazer. Faísquinha. Ó. Então, a gente tem que acender a fornalha, encher ela de metal e soprar ar nela. Simples, né? Nossa, que enorme. Aqui deve estar cheio de easter egg, né? Hum. Nem um gymsk pega a gente! Cuidado com esse mecanismo. É frágil. Não esquenta. Tá de boa. Como eu disse, frágil. Hehehe. Foi mal. Que legal. O que é aquilo? Bex da fornalha. Ah, eu já fiz fogo, né? O que que é isso aqui? Martelão Caralho Errei Caralho, que fase enorme Ah, eu não te disse? Ah, não Espera aí Beleza, fora e tá se movendo sozinho Facinho, facinho Outra etapa cumprida Tá Falta metal, né? Isso aqui é o vento Ah, que bonito Cadê pra entrar ali? Não Meu erro foi explorar demais Ele é o fole Correndo contra o vento Quanto tempo acha que o arco levou pra construir esse lugar? Por que acha que o jovem veio? Ah O Anny tá ouvindo Muito bom Uau Caralho, moleque Que bonito Nossa, eu não sei pra onde ir Tem que jogar pro outro lado Tem que pular pra lá Ok Ok E agora Ali A gente não sobe aqui ainda É pra lá Hum Nossa, muito difícil Aquela última ali Eu tenho que pular menos Se não é aquela ali Essa aqui também É Epa Que cheiro é esse? Será pelo queimado? Brincadeira, parceiro. Errou, errou. Ah. Eu tinha que ter corrido, né? O Drubasque pega a gente. Ok. Ah, entendi. Isso faz as coisinhas girarem. Coisinhas. Junções. Isso. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Acertei na cagada. Preciso de mais? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Caraca. Será que vai ser outro... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Olha, esse aqui. Aqui é o arco. Vamos lá. 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 Ah, ok Opa Fechou Mano, vai ser um semideus Mano, vai ser um semideus Amém, mano Tá, descemos Tá quebrada Como a gente atravessa Ai, agora eu fiquei curioso Já tá dando uma hora aqui Ah, tem uma canção Eita, pega Ele pegou gelo Caralho Caralho Olha Uau Willump, o que são essas coisas? Estátuas? Então quem foi que fez? Sim Lindas Eita E esses olhos, hein? Gelo verdadeiro Ai, Willump Sabe como devia se chamar? Gelo verdadeiro Nossa, que lugar legal Vamos lá Essa eu vou vencer, chat Digita um aí Se você confia em mim Ai, meu Deus Pega o controle, doidão Já tomei um, né? Que isso? Que isso? Não, você tá na frente Caralho Caralho No pezinho Eeeeee Eeeeee Boa, calma Perplexo Eu tava pensando A gente podia fazer o primeiro torneio de bola de neve de Freljork Apenas para lendas League of legendas Caralho, lugar foda, tá? Que batata Que batata Ei, Willump Eu andei pensando Quando vimos a mão pela primeira vez Por que você não queria ir lá? Aposto que tem coisa que você não tá me contando Mas tudo bem Amizade é essa A porta não vai abrir até consertarmos a nota Hum E é deslancado E é deslancado Faça os Krugs avançarem contra a parede do ambiente Para revelar as fraquezas deles Agora, é nossa chance Agora, é nossa chance Agora, é nossa chance E aqui tem um Krugão, né? É ali, né? Olha Tem lascas de gelo mágico nas costas Tá Tchau 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 Aqui. Será que sim, verdade? Que jogo bom, hein? Tá. Hum. Hum. Perdi? Não. Acho que eu fui muito rápido. Tá, talvez não seja esse que eu tenho que pegar. Será que é só pular? Tá. Acho que eu tinha que acertar a ponta. Se o gelo sombrio te torna mal, o gelo verdadeiro te torna bom? Não. Mas eu achei que você sabia tudo sobre o Frelly, Orge, Willian. Não, não. Pra mim. É melhor não falar de certas coisas? Como assim? É que nem os novos que a gente vê por aí. Aqueles de gelo sombrio. Acho que seriam muito mais bonzinhos se fossem de gelo verdadeiro, não é não? E por que ele só tá nessa parte de que ele olha? Que estranho. Que batata! Rápido! Mais rápido! 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 Rápido!